O objetivo desse curso é para que vocês conheçam sobre hemodiálise, né? A hemodiálise, ela afeta a doença renal crônica e a lesão renal aguda, ela afeta milhões de brasileiros e milhões de pessoas no mundo, né? Agora, com essa pandemia, o Covid, infelizmente, ele agride o rim. Então, várias pessoas que não tinham nenhum problema renal, acabaram por desenvolver lesão renal aguda e estão em hemodiálise nas UTIs por conta do Covid. Então, nós temos pacientes no INTO, em torno de 20 pacientes, dialisando. Nós temos muitos pacientes na UTI de Santa Juliana, nós temos pacientes no pronto-socorro. Então, por isso a demanda aumentou muito e a gente quer mão de obra qualificada. Também por isso que a parceria com o CTA, que é a clínica do RIM, para que a gente capacite os enfermeiros e técnicos de enfermagem para que se forme um banco de pessoas capacitadas, para quando a gente quiser, assim, nossa, a gente precisa de uma contratação imediata. Então, aquelas pessoas que se destacaram nos cursos, né? No curso de hemodiálise, essas pessoas vão ter mais prioridade do que as outras, porque a gente sabe que capacitou, que aprendeu, que entende da máquina e que vai ajudar muito, né? Então, deixa eu ver se eu acho aqui. Agora apareceu, doutora. Ótimo, tá? Apareceu, né? Então, tá. Apareceu, sim. Seja bem-vinda à aula, tá? Então, vamos começar. Então, vou falar um pouco para vocês, para vocês entenderem, não só da máquina de hemodiálise, porque a ânsia do enfermeiro e o técnico quando começa o curso é quando eu vou aprender a mexer na máquina, né? Mas, quando você está, você e o paciente e a máquina, o paciente fizer alguma pergunta, vocês têm que saber responder. Vocês vão ficar quatro horas com o paciente lá, seja ele crônico, seja ele agudo, e vocês têm que saber por que vocês estão fazendo aquele tratamento. Por que vocês estão montando aquela máquina, o que aquela máquina faz que o paciente está precisando e vocês precisam entender, né? Então, a gente vai falar um pouco da função dos rins, para que vocês entendam o que a máquina faz que ela ajuda o rim a funcionar. Então, os rins, nós temos dois rins, um lado direito e outro lado esquerdo, mas tem pacientes que nascem, são felizados, nascem apenas com um rim só. Esse rim funciona normal, às vezes a pessoa vai fazer outro som de rotina e acaba descobrindo que nasceu só com um rim. Ele vive normal com aquele rim. As pessoas também que doam os rins, né? Um doador renal pode doar um rim e ficar com outro normal, desde que não tenha nenhum fator de risco associado, como hipertensão, diálogo... Oi, Loura. Oi? Desculpa interromper. Está sendo gravada? Está sim, tá. Tá. Eu coloquei para gravar. Então, os rins, eles são órgãos retroperitoniais, ou seja, eles estão... Tem o peritônio, tem o intestino, eles estão lá atrás, próximos à coluna, né? Entre L1 e L4, que é a vértebra lombar L1 e L4. Eles são móveis à respiração, ou seja, quando a gente respira, eles sobem ou descem, junto com a respiração, com o diafragma, né? O rim direito, ele é um centímetro menor e mais caudal do que o esquerdo. Ou seja, naturalmente, a gente tem um rim maior do que o outro. O esquerdo, geralmente, é para ser maior do que o direito. Isso é fisiológico. Não vai também o médico dizer que um rim é maior do que o outro e que a pessoa vai ficar assustada, não. Geralmente, o rim esquerdo é maior do que o direito. Por quê? Porque o fígado, ele vem e o rim direito vem abaixo do fígado. Então, por isso que ele é um pouquinho menor e é mais caudal. Ou seja, está mais embaixo. O rim adulto, ele mede em torno de 13 a 11 centímetros de comprimento. Então, o comprimento em torno de 13 a 11 centímetros. Com 5 a 7,5 de largura, ele é um pouco fininho. E 2 a 3 centímetros de espessura. Cada um pesa em torno de 150 gramas e tem um córtex de 1 centímetro. O córtex é a parte mais externa do rim. Está aqui o córtex e a medula é a parte mais interna. Então, quando a gente diz que o rim é crônico, que é assim, aquele rim não está funcionando bem, é quando ele tem menos que 8 centímetros de comprimento. Então, o ultrassom, através do ultrassom, a tomografia, vai medir o comprimento dos rins. E se o rim estiver menor que 8 centímetros, o radiologista pode falar que esse rim é crônico, né? Que tem alguma alteração que levou à perda da função desse rim. E ele é dividido em córtex. Aqui é a cápsula renal, a medula, que é a parte mais interna. Aí tem a pelve renal e o ureté, que é onde se forma a urina, sai pelo ureté e vai até a bexiga. Da bexiga passa para a uretra e da uretra, né, o meio externo. Então, aqui só mostrando para vocês como o rim... Dá para ver a setinha, dá para ver do mouse, vocês estão vendo. Matheus, me responde aí. A 5. Ah, tá, né? Ah, tá, já. Então, o rim esquerdo, ele é um centímetro maior e ele é mais alto do que o rim direito, desculpa. O esquerdo, ele é mais alto do que o rim direito e maior. Então, eles são retroperitoniais. Para a gente vê-los, a gente precisa rebater o intestino. Então, eles estão lá atrás, bem guardadinhos, né? E tá aqui o córtex, né? E a medula e o ureté. Então, no córtex, a gente tem a unidade funcional dos rins, que são os néfrons. A gente tem, em média, 700 mil a 1,2 milhão de néfrons em cada rim. Então, a gente tem em torno de 2 milhões de néfrons no total. E cada néfron desse vai formar, vai fazer a filtração e vai formar um pouquinho de urina até se juntar com todos e formar 2 litros e média de urina por dia, né? Então, os néfrons, eles se compõem de quê? Do glomérulo, que é o emaranhado de capilares, né? Onde vem o sangue. E aí, esse sangue sai, né? A parte dele, a primeira urina que é formada. Matheus, verifica por que ela não tá ouvindo. Todos estão me ouvindo, né? Então, nós temos o glomérulo e o túbulo com torcido proximal, a alça de enle, túbulo com tecido distal e túbulo coletor. Então, isso é o néfron, a maioria dele tá no córtex e a parte da alça de enle, túbulo coletor, que tá na medula. Então, essa parte do córtex, ela é muito vascularizada, ela é cheia de vazinhos, né? Pra irrigar justamente esse glomérulo pra que se forme a urina, né? A primeira urina. Aqui mostrando mais uma vez o córtex, a medula. E aqui o néfron, né? Que tem a cápsula de Balma e o túbulo glomerular, túbulo com torcido proximal, alça de enle, túbulo distal e túbulo ducto coletor. E aqui, separando, né? O córtex da medula. E aqui é uma imagem de ultrassom de um rim. O rim na imagem de ultrassom. Não sei se vocês observam. Aqui, ó, na imagem de ultrassom, como tem muito sangue no córtex, na ultrassom a gente vê um pouquinho mais escuro do que a medula, que a medula é pouco vascularizada. Então, aqui, ó, a medula e o córtex. Então, essa diferença entre o córtex e a medula é normal. Pra um rim ser bom, saudável, ele tem que ter uma boa diferenciação entre o córtex e a medula. Que isso quer dizer que o córtex tá bem vascularizado, tem muito sangue chegando nele. E que a medula é normal ela ser assim mesmo. Se tiver tudo branco, não tiver essa diferença entre o córtex e a medula, a gente diz que o rim é crônico. Que ele perdeu a diferenciação córtico-medular. Quando o rim é crônico, o sangue não circula normalmente no córtex. E aí, esse paciente vai precisar de hemodiálise. A vascularização. Em torno de 25% do débito cardíaco passa pelos rins. Em torno de 120 ml por minuto de sangue é filtrado. Então, 1200 ml de sangue circulam nos rins a cada minuto. Então, 1200 ml de sangue e 120 ml são filtrados. Quer dizer, o sangue vai lá e volta, vai lá e volta durante 24 horas por dia. Então, nossos rins, eles estão trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana. E a gente vai produzindo urina ao longo do dia. Então, tudo que a gente ingere de comida, de bebida, ele vai passar pelo intestino. Do intestino é reabsorvido para o sangue e do sangue ele vai passar lá pelo rim. E o rim é como se fosse, assim, um vendedor lá dentro do supermercado. O que presta, ele coloca na prateleira, que é que volta para o sangue. E o que não presta, ele joga lá na urina. Então, aquela coca que vocês adoram, né? Que é cheia de ácido fosfórico, ácido sulfúrico, né? Cheia de impurezas, de fósforo, né? Então, chega lá no rim, todas essas impurezas e o rim vai lá e joga tudo fora quando dá, né? Quando é em excesso, ele não consegue jogar tudo. Ele se esforça e não consegue. Então, os rins, eles eliminam os excessos de ácidos do nosso organismo, eliminam o excesso de potássio, o excesso de sódio, aquele churrasco bem salgado, né? Cheio de sódio, cheio de proteína. Então, forma muita ureia pela degradação das proteínas. E aí, o rim sobra para os bichinhos ter que trabalhar mais um pouco, né? Que nem eu mostrei para vocês, o glomelo visto de perto. De uma microscopia eletrônica, do microscópio ampliado. Então, ó, o sangue entrando pela arteríola aferente dentro do glomelo e saindo pela eferente. Então, o sangue chega aqui, aí aqui dentro tem uma certa pressão e de acordo com essa pressão, o líquido que chama-se ultrafiltrado glomerular sai daqui e vai formar a primeira urina que vai lá para o túbulo coletor. Aí, do túbulo coletor vai sendo reabsorvido o que presta, como aminoácidos, glicose, sódio. E o que não presta vai passando para a alça de N, da alça de N para o túbulo distal, do túbulo distal para o túbulo coletor, até formar a urina. É assim que se forma a urina. Aqui uma imagem como se eu estivesse pegando o glomelo e cortando ele no meio. É muito simples a conformação dele. Então, aquele tufo capilar, olha, ele tem a célula endotelial, que é onde passa o sangue. Olha aqui um sangue representado. E aí o sangue está passando por aqui por dentro e nessa membranazinha, olha, tem cheio de buraquinhos de poros. E aí por aqui vai passando as substâncias. O sangue está aqui dentro e ele fica aqui dentro. O que vai passar são as substâncias, que nem eu falei para vocês. O ácido sulfúrico, o ácido fosfórico, a glicose, a sódio, potássio, cálcio, fósforo. Então, tudo vai saindo e vai se depositando aqui nesse espaço de balma. E daqui vai para o túbulo coletor. O túbulo coletor vai pegando o que presta e o que não presta vai seguindo adiante. É assim que acontece. Só mostrando para vocês aquela membranazinha dos poros. Pega aqui o corte do glomelo. Tem a célula podocitária, que é esse azul que está envolvendo, que ela sustenta esse glomelo. E aqui a membrana que tem entre ela. Está vendo? Essa membranazinha vai deixar passar o que interessa. Por exemplo, proteína, que serve para o nosso corpo manter sem inchaço, manter a nossa sustentação, não passa por aqui. A não ser que o rim esteja doente. Como, por exemplo, na diabetes e na hipertensão. Então, a diabetes e a hipertensão a longo prazo vão destruindo essas membranazinhas e vão deixando passar a proteína e vai destruindo o rim lentamente. Então, essas barreiras de filtração vão deixar passar o que interessa. Por exemplo, glicose vai deixar passar sódio, potássio, ácidos que a gente ingere em excesso. E isso vai passar. As proteínas não vão, porque proteínas são grandes e são necessárias para o nosso organismo. Esse mesmo glomérulo, que é para vocês dormirem sonhando com os glomérulos, que são lindos. Esse aqui é a microscopia ótica. É um microscópio, é um rim de verdade. E aí, o que eu mostrei para vocês? A célula endotelial. Aí tem a matriz mesangial, que são células mesangiais de sustentação. Elas dão sustentação a esse glomelo. E as células podocitárias, que são as maiores, também, de sustentação. A cápsula de Balma, então, aqui forma o primeiro xixi. Por isso que é microscópio isso aqui. Por isso que são 2 milhões, né? Porque 2 milhões formando xixi, aí dá o nosso 2 litros de urina por dia. Mas, para sair esses 2 litros de urina por dia, passam 180 litros de sangue nos rins. Mas, poxa, mas eu não tenho 180 litros de sangue no meu organismo, né? Tenho em média de 5 a 7 litros. Tudo bem, mas esses 5 a 7 litros passam lá no rim várias vezes por dia. E aí, vai ocorrendo a filtração. Aí, aqui são os túbulos, ó. Túbulo proximal, alça de Enle, túbulo distal. Que é daqui, vai saindo para esses túbulos. E aí, vai ocorrendo a formação da urina. Aqui, mostrando só essa célula endotelial cortada, né? Que aí tem a célula endotelial, a membrana e o podócito e a célula mesangial. Então, qualquer alteração que ocorra nessa célula podocitária ou nessa membrana, vai deixar passar proteína, né? Que não é para passar. E vai causar edema e insuficiência renal. Aqui são a parte, um corte da medula, onde tem os túbulos e o interstício. Então, os túbulos, né? Que é o túbulo distal, alça de Enle, tubo do coletor. E o interstício, que é virtual. Esse interstício também pode inflamar. Por exemplo, no uso de drogas, né? Antiflamatórios, como nimesulida, ibuprofeno, tonsilax. Que o pessoal adora tomar, né? Para dor, que a dor passa, que é uma beleza. Mas o rim estraga na hora. Então, esse interstício inflama e prejudica a formação da urina. Então, está aqui, só mostrando para vocês, né? O túbulo com tucido proximal, alça de Enle, túbulo distal e o túbulo coletor. Então, mostrando só como é que é a conformação das células, né? E como ocorre a filtração. Esse aqui é um túbulo coletor. Só mostrando um coraçãozinho, né? Que ele formou aqui, onde ocorre a filtração glomerulada. E aqui são os vasinhos, né? As artérias. Então, ocorre lá a filtração glomerular. Sai do glomelo. Aí vai para o túbulo com tucido proximal. Para a alça de Enle. Para o túbulo coletor, que é esse aqui. E já sai para formar a urina. Os vasos. Isso aqui, gente, é uma arteríola, né? Que é onde chega o sangue no rim. Quando o paciente tem a pressão muito alta, esse vaso vai se fechando. Porque esse vaso é um músculo, né? E o músculo, quando ele recebe muita pressão, ele acaba tendo que contrair. E ele se hipertrofia. E no final, acaba fechando pela inflamação, que é a hipertensão à causa. E aquele glomelo todinho morre, porque ele não tem circulação nele. Tem também um aparelho justo, a glomerular. Os nossos rins, eles são responsáveis pelo controle da pressão arterial. Então, ele produz a renina aqui na mácula densa. Que a mácula densa nada mais é do que a porção espessa da alça de Enle, junto com a arteríola aferente e aferente. Então, ela produz a renina. Quando o rim sente que está saindo pouco xixi, que a pressão diminuiu, ou seja, esse paciente está em perigo. Ele baixou a pressão, não está urinando bem, ou seja, ele está em choque. Aí, o que o rim faz? Ele ativa a mácula densa para produzir renina. E a renina faz o rim reabsorver mais sódio e água para aumentar a pressão arterial e restaurar a filtração glomerular. Então, uma das funções dos rins é restaurar a pressão arterial. Quando a pressão arterial está muito elevada, o rim vai e diz para a mácula densa não produzir mais renina. Que é porque já está com a pressão muito alta. Então, inibe-se a renina. Então, um dos mecanismos de defesa dos rins é a mácula densa. Para que defesa, para que o organismo não entre em choque, não fique hipotenso e nem então hipertenso. Então, já falando das funções dos rins, ele é um filtro seletivo de sangue. A seleção tanto por peso quanto por carga, porque as proteínas têm carga negativa. Então, afastam as proteínas como albumina, que são importantes para a nossa manutenção da pressão arterial e continuar sem inchaço. E os fatores que interferem, fluxo sanguíneo. Então, se o paciente está com a pressão muito baixa, às vezes na UTI, está a pressão de noradrenalina. Então, não está chegando sangue suficiente nesses rins. Se não está chegando sangue suficiente, ele não consegue fazer a filtração glomerular. O sangue, as substâncias do sangue não conseguem passar pelo tufo glomerular para chegar lá no túbulo proximal. Porque não tem pressão suficiente. Às vezes o paciente está inchado demais e o coração não está batendo o suficiente, quando ele está com insuficiência cardíaca. E aí não tem pressão efetiva suficiente. Ele está inchado, mas o coração não está bombeando direito. Também é uma causa de insuficiência renal, porque não consegue chegar sangue suficiente no rin. E quando a pressão naquele túbulo lá, túbulo proximal, distal, está alta, por exemplo, se forma um cálculo renal lá no túbulo, é onde se formam os cálculos. Aí a urina está sendo produzida, mas não consegue sair, porque tem uma pressão no túbulo. Isso aí também prejudica a filtração glomerular. Então, a taxa de filtração glomerular é um equilíbrio entre esse fluxo e pressão sanguínea efetiva e a pressão tubular. Se tiver uma boa pressão sanguínea chegando lá nos rins e o túbulo estiver livre, não estiver ocorrendo nada com o túbulo, aí se tem uma boa filtração glomerular. Então, os rins têm um filtro diário de 180 litros. Aí desses 180 litros, eu falei para vocês, a gente não tem 180 litros de sangue, em torno de 5 a 7 litros. Mas eles passam em torno de 120 ml por minuto de sangue lá, que são filtrados, e se formam 2 litros de urina. Exatamente se a gente beber água, porque se não beber, não forma 2 litros de urina de jeito nenhum. Tem gente que esquece de beber água, passa o dia no plantão, tem preguiça de fazer xixi. Agora, com o Covid, que a gente não vai no banheiro mesmo, com medo de tirar a roupa e se contaminar, e isso é muito prejudicial. Porque se a gente não beber água adequadamente, a gente não consegue urinar adequadamente, aí pode formar mais cálculo renal, pedra nos rins. Pode ter infecção urinária, porque a urina fica muito tempo armazenada na bexiga, e aí não consegue, forma bactéria, né? Ela se contamina, então, atenção para vocês que bebem pouca água, né? Troca água pela coca, né? Que a coca é cheia de impurezas, para a formação de cálculo renal, né? Cálculo renal é infecção urinária. Então, os rins, eles filtram glicose, eletrólitos, bicarbonato, aminoácidos, minerais e proteínas de baixo peso molecular. Deixa eu colocar para carregar. Opa, senão vai descarregar. Então, tudo isso, os nossos rins, eles filtram, né? E eles reabsorvem água, eletrólitos, eles controlam a excreção de bicarbonato, controlam a excreção de íons de hidrogênio e secretam ácidos potássio e hidrogênio. Então, na hemodiálise, existem dois tipos de terapia. Tem o paciente agudo e o paciente renal crônico. O paciente com lesão renal aguda é esses que vocês observam na UTI, no INTO, na UTI de Santa Juliana, UTI do PS, que são aqueles pacientes que não tinham nada nos rins, os rins normais, e de repente tiveram algum insulto que levou a injúria renal aguda. Por exemplo, um paciente que sofre um acidente de moto, um jovem que cai de moto, e aí teve um abdômen agudo hemorrágico, perdeu o barço. O barço começou a sangrar, perdeu 2 litros de sangue, passou o dia lá no trauma, esperando a avaliação do cirurgião. Quando bem entenderam de levar para o centro cirúrgico, o paciente já estava com 5 quadros de pressão, passou o dia com 10, 5 de pressão, teve que tomar sangue. E aí, como vocês observaram no slide anterior, se não está chegando sangue suficiente lá nos rins, eles não fazem a filtração adequada. E se não faz a filtração adequada, começa o que? Acumular as impurezas que ele ia jogar fora. Principalmente, as duas impurezas, ureia e creatinina. A ureia, ela é produto de degradação das proteínas. Ou seja, tudo que a gente ingere que tem proteína, carne, frango, peixe, feijão, soja, tudo isso vai ser metabolizado pelo fígado, uma parte vai ser reabsorvida, os aminoácidos, né? E a outra parte vai ser eliminada na forma de ureia. A ureia, ela é eliminada quase exclusivamente pelos rins. Quando ela está acima de 200, ela traz um estrago enorme para os pacientes, porque ela altera o neurológico, então o paciente pode entrar em cefalopatia urêmica, ou seja, ele pode ficar desorientado, ficar agressivo, entrar até em coma por conta da ureia. Então, uma dica para vocês, se o paciente perguntar por que eu estou fazendo hemodiálise, vocês já vão pegar o exame e dizer, olha, o senhor está com a ureia muito elevada. Eu acho que alguém ligou o microfone sem querer. Então, quando a ureia estiver elevada, acima de 200, é uma das indicações de hemodiálise, né? E a hemodiálise, ela remove em torno de 70% da ureia. Então, a máquina de hemodiálise, ela remove efetivamente a ureia. Outro metabólito que é eliminado é a creatinina. A creatinina, ela vem do músculo, da creatina. Tem até aquelas pessoas que malham, que tomam creatina. A creatina é o metabólito do músculo e ela é eliminada pelos rins também, praticamente 100% da creatinina. E ela é o marcador, porque ela é totalmente eliminada pelos rins. Então, se ela está subindo, isso significa que o rin não está eliminando a creatinina. Ela não é tão tóxica para o organismo. Ela serve para a gente para indicar a taxa de filtração desse rin. Se ela está, o normal da creatinina é em torno de 0,8 para a mulher e até 1mg por decilitro para homem. Então, quando ela começa a se elevar, a gente calcula a taxa de filtração, que esse rin não está filtrando bem. Quando o rin não está filtrando menos de 15 ml por minuto, ou seja, menos de 15% de funcionamento, também é indicado a hemodiálise. Então, a gente vai avaliar sempre a ureia e a creatinina. Outro íon também muito importante é o potássio, gente. O potássio, ele mata o paciente renal bem rapidinho. Então, o potássio, ele é um íon que fica dentro da célula. A maioria do potássio nosso está no músculo e ele fica dentro da célula. E ele é eliminado 95% pelos rins, pouquíssimo pelas fezes. Quando o rin não está funcionando, esse potássio começa a se acumular. E aí, o potássio normal, nosso sangue, é de 4,5 a 5,5 max por litro. E aí, quando ele começa a se elevar para 6, 7, 8, acontece alteração do sistema músculo esquelético. Porque, como ele está mais presente no músculo, ele altera mais o músculo. O que o paciente vai sentir? Ele vai sentir peso nas pernas, ele não vai conseguir andar com a perna pesada, dormência nas pernas e vai levar a arritmia cardíaca. Então, aquele paciente com potássio alto, ele vai morrer de arritmia se ele não fizer hemodiálise de urgência. Então, o potássio é o íon que a gente tem que ter muito cuidado. E onde está presente o potássio? Quase todas as frutas, principalmente a banana, a uva, o abacate, a laranja. Então, esse paciente que é renal crônico, que no caso eu falei do renal agudo, né? Do renal crônico, aquele paciente que tem diabetes, hipertensão de longa data, que não fez acompanhamento adequado, pode evoluir para hemodiálise por perda total dos rins. A lesão renal aguda, ela é reversível. O paciente pode fazer hemodiálise ali, por exemplo, esse exemplo que eu dei do paciente que caiu de moto, que perdeu o baço, sangrou muito, então não tinha pressão suficiente para o rim funcionar. Então, acabou acumulando uréa, cretinina, potássio. Esse paciente, ele fazendo hemodiálise, ele vai recuperar o rim futuramente. Agora, aquele outro paciente, aquele vôzinho que é hipertenso a 10 anos, diabético a 10 anos, e não faz controle adequado, ele vai evoluir para uma perda progressiva da função renal. E aí, essa perda é irreversível. Ele vai ficar em hemodiálise, ou ele pode fazer um transplante, se for o caso, né? Ele vai ter essas indicações, ou ele pode fazer diálise peritonial, que é feito pela barriga, que as meninas, as enfermeiras, né? A Aldine e a Raelene, que vão dar aula para vocês amanhã e depois, elas vão explicar direitinho como funciona cada método, tá? Então, o paciente agudo, ele recupera a função renal, mas ele pode precisar de hemodiálise. O renal crônico, se ele não fizer hemodiálise, ou transplante, ou diálise peritonial, ele morre e ele é dependente do tratamento. Então, aquele paciente que é dependente do tratamento, você tem que explicar para ele que o potássio é muito importante que ele faça o controle. Então, não pode comer banana, não pode comer laranja, não pode comer uva, não pode comer abacate. Tem as frutas que têm pouco potássio, como pera, maçã, aquelas frutas sem graça, que eles dizem, né? Ah, doutora, só tem frutas sem graça, que não tem gosto de nada, chuchu, essas têm menos potássio. Por exemplo, o feijão, o feijão, ele tem muito potássio. Então, o que a gente orienta? O feijão, a batata, a cenoura, que ele faça o que a gente chama de escaldar, né? A gente cozinha, despreza aquele caldo. Aí, cozinha de novo, despreza o caldo de novo. Aí, cozinha de novo, aí na terceira cozida, né, que você usa só o caroço. Mesma coisa da batata e da cenoura. Então, tira quase todo o gosto da comida. Assim, você tira o potássio. Tem no supermercado aquele dizendo que sal sem sal, né? Se você olhar, sal sem sódio. Mas se você olhar, só tem potássio. Então, vai matar o paciente do mesmo jeito. Então, se vocês estão acompanhando os pacientes que são renais crônicos na clínica de hemodiado, vocês vão ter a oportunidade de fazer o estágio aqui. E chega aqui, o paciente está dizendo, doutora, eu estou muito ruim, eu cheguei quase sem andar, estou com minha perna muito pesada. O que será que está acontecendo? Aí, vocês prontamente já vão responder. O que é que o senhor comeu? Ah, eu comi uma jaca ontem. Jaca riquíssima em potássio. Então, vocês já vão saber que esse paciente precisa dialisar de urgência, senão ele vai morrer de arritmia. Já aconteceu de um paciente que comia uma jaca e chegou aqui em parada cardiorrespiratória. E, realmente, era o potássio. A gente conseguiu reverter a parada, fez hemodiálise e ele conseguiu sair. Infelizmente, ele faleceu de covid depois, mas da jaca não foi. E outra fruta bem tóxica que a gente tem que informar para eles que eles não podem comer de forma alguma é a carambola, porque a carambola, ela tem a caramboxila. É uma toxina que ela causa convulsão e morte no paciente renal crônico. Então, a carambola, já saiu em estudos que até no que não tem problema renal, ela pode fazer mal. Então, é evitar ir no renal crônico de jeito nenhum. Outro, então, a gente já falou da ureia, a gente falou da creatinina, a gente falou do potássio. Existe um outro íon também chamado fósforo. O fósforo, ele é eliminado também, a maioria, pelos rins. E o fósforo, ele se acumula quando os rins não estão funcionando e eles causam muita coceira, muito prurido no paciente, porque ele se acumula na pele e ele pode se acumular também junto com cálcio no coração e causar infarto, AVC, morte precoce desses pacientes. Então, os pacientes, eu acho que vocês também devem ter ouvido dizer, sempre tem esse preconceito com a hemodiálise, que sai e o paciente entrou em hemodiálise, é mesmo que vai morrer já já. Sempre eu escuto algumas pessoas falando e os pacientes que vão iniciar a hemodiálise, eles têm pavor do tratamento justamente por conta disso, porque eles têm medo da morte. Mas o paciente, ele não morre por conta da hemodiálise, ele morre por conta de alterações cardiovasculares, infarto, AVC, porque do jeito que o rin está agredido, com a pressão alta, com diabetes, o coração e o cérebro também estão. Então, não é por conta da hemodiálise, é por conta das doenças que ele já tem e que levaram ele à disfunção renal. Por isso que ele tem essa mortalidade maior. Outra coisa, pessoal, o paciente, eu já falei do potássio, já falei da ureia, falei da creatinina, outra coisa é o sódio. O sódio, o nosso sal, né? Cloreto de sódio. O sal também se acumula no renal, porque ele não consegue eliminar mais o sal, igual a gente quando come um churrasco cheio de sal e uma cerveja do fim de semana, que aí o nosso rin trabalha incessantemente para eliminar tudo aquilo, né? Pois é, no renal crônico ele não consegue. E aí, o que acontece com esse sódio? Ele eleva a pressão e causa inchaço. Então, quanto mais sal ele comer, mais sede ele vai ter, mais inchado ele vai estar. Tem pacientes que fazem hemodiálise que eles não urinam mais nenhuma gota. Porque o rin acaba aqueles glomérulos que eu mostrei para vocês, com o passar do tempo, eles vão se destruindo, né? E não vão mais eliminando urina. Então, chega um ponto que eles param de urinar. E aí, tudo que eles beberem, se não sair no suor, vai se acumular. Geralmente se acumula onde? No pulmão. Nas pernas, tudo bem, um pouquinho, mas no pulmão acumula mais. E esse paciente pode ter um edema agudo de pulmão pelo excesso de líquido. Então, o paciente renal crônico que faz hemodiálise, ele pode beber água de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ele pode beber, no máximo, 600 ml de líquido por dia. Então, vocês que trabalham em hospital, como é a dieta do hospital? De manhã, café com leite. É 9 horas, mingau. Líquido também, né? Mingau ou suco, líquido também. No almoço, fica um pouquinho de arroz, mas bem suco também. Ou então, se o paciente estiver ruim, sopa. Se estiver na sonda aí, que eu não falo mais nada, que é só líquido, né? Aí, de tarde, outro suco. À noite, mais sopa. Pra deitar, mais mingau. Então, a dieta do hospital pro renal crônico é terrível. Porque é só líquido. Então, ele vai acumular, fora as medicações, né? O soro, as medicações que vão aos antibióticos, tem que ser diluídos, né? Então, é muito difícil. Por isso que o médico nefrologista é muito chato com os enfermeiros na questão do balanço hídrico, né? A gente sempre chega, cadê o balanço do paciente? Ou então, chega o enfermeiro e diz, a senhora já vai pedir balanço, né? Né, Lucas? A senhora já vai pedir balanço, né, pra esse paciente? Poxa vida! Mas, justamente, porque pra gente faz muita diferença. Porque uma das funções da máquina de hemodiálise é retirar o excesso de líquido daquele corpo, né? Pode ser o paciente agudo, ele também não tá urinando, ele também vai acumular líquido, né? Também vai acumular potássio, também vai acumular sódio. Depende do que a gente vai dar pra ele, né? Paciente de UTI. Então, eu falei do potássio, falei do sódio, falei da água, falei da ureia, da creatinina e eu vou falar do bicarbonato. Então, a cara do nefrologista também, quando chega no hospital, é o que, Lucas? Queria uma gasometria venosa, né? Porque os rins, eles controlam os ácidos do nosso organismo. A gente só elimina os ácidos que a gente produz pelos pulmões, do ácido carbônico, e pelos rins, o resto de todos os ácidos que a gente produz. Ácido fosfórico, ácido sulfúrico, o ácido da coca, então tudo a gente elimina pelos rins. Se eles não estão funcionando, o que é que acontece? O nosso sangue vai ficar muito ácido. E se o nosso pH ficar muito ácido, é incompatível com a vida, o paciente vai morrer de acidose. Então, quando os rins não estão funcionando, o bicarbonato de sódio, ele cai, porque o rim também produz bicarbonato. E quando o bicarbonato cai, o sangue fica ácido. Então, a gente sempre pede uma gasometria pra ver o bicarbonato, porque se tiver com muita acidose, esse paciente também precisa fazer hemodiálise, pra gente remover os ácidos e controlar o pH do sangue. Então, a gente... Olha como os rins são importantes, né? Então, pra eliminar o excesso de água, pra eliminar o excesso de sódio, pra eliminar as impurezas como ureia e creatinina, pra controlar o nosso potássio e o nosso bicarbonato e o pH sanguíneo. Então, tudo isso os rins fazem, quando eles não estão funcionando, quem que vai nos ajudar? A hemodiálise, principalmente. Então, a hemodiálise vai tirar o excesso de líquido desse paciente, vai tirar o excesso de potássio, vai dar bicarbonato pro paciente, vai controlar o pH e vai tirar o excesso de sódio. Então, tudo isso a hemodiálise vai fazer. Por que a hemodiálise? Ela é uma terapia de substituição renal. Ela não vai deixar o rim bom. Não. Isso aí, se ele for agudo, ele vai recuperar conforme o passar do tempo. Se ele for crônico, ele não vai recuperar. Não é isso que a máquina faz. Ela não recupera o rim. Ela substitui o rim. Ela faz as funções que o rim não tá conseguindo fazer naquele momento, pra que aquele paciente consiga sobreviver com esse monte de alteração que ele vai ter. Então, outras funções que o rim faz. Nossa, vocês vão sair daqui amando os rins, porque eu amo os rins, porque eles são pequenininhos, mas eles fazem tanta coisa, tanta diferença no nosso corpo, que eles são primordiais. Então, eu já falei pra vocês que os rins, eles produzem renina, né? Que eu mostrei pra vocês lá na mácula densa. Pois é, a renina, ela é um hormônio que regula a pressão sanguínea e regula o equilíbrio hidroeletrolítico. Ou seja, se eu tô com o meu organismo seco, por exemplo, tive uma diarreia, eu não, paciente, né? O paciente teve uma diarreia, e aí ele desidratou, a pressão caiu, o que que o rim faz? Renina, me ajuda, amiga. Aí libera a renina, a renina chama a joutensina, que chama a aldosterona, que vai lá no rim e ajuda a reabsorver sódio e reabsorver água. Então, vai restaurar a pressão sanguínea e vai restaurar o equilíbrio hidroeletrolítico. É isso que a renina faz. Quando a pressão tá muito alta, o rim vai fazer o quê? Renina, minha filha, fica quieta aí, porque a pressão tá alta, eu tenho que eliminar sódio e água, eu tô trabalhando, feito um condenado aqui, porque a pressão tá muito alta. Então, o rim faz isso aí, com a liberação ou com a inibição da renina. O rim também produz a enzima 1-alfa-hidrolase. Viste que é isso? A 1-alfa-hidrolase, ela tá presente nos túbulos proximais, e ela converte a vitamina D em calcitriol, que o calcitriol é a nossa vitamina D ativa. Então, aquela vitamina que a gente pega no sol, a vitamina D, ela passa lá pelo fígado, aí se converte em hidroxivitamina D, e lá no rim, através da 1-alfa-hidrolase, ela se transforma em calcitriol. E o que que calcitriol faz? O calcitriol vai lá no intestino, e ajuda o intestino a reabsorver cálcio e fósforo, pra que o cálcio no nosso sangue se mantenha normal, e no osso também. Então, tudo isso, olha como o rim é importante. O rim já regula a pressão, ele elimina várias impurezas, e ele produz vitamina D ativa. Então, quando o paciente não tem o funcionamento adequado dos rins, ele tem uma baixa de cálcio no sangue, a hipocalcemia, justamente por deficiência da vitamina D. Então, a gente, quando o paciente faz hemodiálise, a gente dá a vitamina D pra ele, calcitriol, ou na veia ou comprimido, dependendo da indicação e da quantidade de déficit que ele tem. E os rins também produzem eritropoetina. Eritropoetina, ele é um hormônio que estimula a medula óssea a produzir eritrócitos, a produzir células vermelhas. Por isso que o paciente renal crônico, ele tem anemia. A maioria deles tem anemia, porque eles têm deficiência de eritropoetina. Quando o rim tá doente, ele não produz eritropoetina. E aí, não estimula a medula. A eritropoetina faz o quê? Ela diz, medula, produz sangue, minha filha, que nós estamos com anemia, tô precisando. Aí a medula, ah, tá bom. A medula entende e produz mais sangue. O paciente renal crônico também, ele tem anemia por deficiência de ferro. Por isso que a gente sempre faz exame todo mês pra ver o grau de anemia e se ele tá com deficiência de ferro. Por quê? A eritropoetina é o cimento e o ferro é o tijolo. O paciente precisa tanto do cimento quanto do tijolo pra produzir a casinha dele. Ou seja, pra produzir sangue, ele precisa tanto de eritropoetina quanto de ferro. Então a gente dá os dois. A eritropoetina, a gente chama até de injeçãozinha do amor, que ela dói pra caramba, né? Mas a gente diz que um tapinha de amor não dói. Então a gente fala pro paciente, não, não vai doer não, é com carinho. Mas dói, gente. Dói pra caramba mesmo. Quem quiser experimentar, quando vier passar aqui no estágio, os pacientes fazem uma caretinha porque dói mesmo. Porque ela é armazenada na geladeira, porque ela é bem volátil. E quando ela vai ser aplicada no paciente, ela é esquentada um pouco e aí é aplicada nele. Tem que ser subcutâneo, que a absorção dela é melhor. Não pode ser pela veia. Pela veia faz, mas a eficácia dela cai pela metade. Então tem que ser no subcutâneo mesmo. O calcitriol, ele pode ser na veia quanto pode ser comprimido. Mas a eritropoetina, só subcutânea. A renina, a gente dá inibidor da renina, né? Do sistema renina de otensina e aldosterona, como losartana, captoprio. Eles são inibidores do sistema renina de otensina, né? E aí a gente dá os antipertensivos pra regular a pressão arterial, já que o rim não tá conseguindo mais fazer essa função. Então, agora vocês entendem, né? A importância dos rins, da fisiologia, o que ele ajuda no nosso funcionamento. Então, ele praticamente auxilia em tudo, né? Do sistema do equilíbrio hidroeletrolítico, ou seja, dos eletrólitos, da água e do ácido básico e da produção hormonal. E que quando ele tá deficiente, seja por lesão renal aguda, seja por doença renal crônica, todos esses eletrólitos, eles se acumulam e o médico vai avaliar o paciente tanto pelos parâmetros, né? Da pressão arterial, da quantidade de diurese, do balanço hídrico, da quantidade de água que ele tá ingerindo, quanto dos exames laboratoriais, da hemograma, da ureia, da creatinina, da gasometria. E aí agora vocês sabem a importância do acompanhamento da enfermagem, né? Tanto na realização da coleta adequada desse sangue, da gasometria, da anotação adequada do balanço hídrico, porque a gente, paciente, por exemplo, entubado, que a gente precisa saber quanto que entrou de líquido nele, porque no outro dia a gente tem que tirar. Então se anotou errado o balanço, o médico pode tirar mais na diálise e esse paciente sofrer com a pressão muito baixa, não conseguir dializar direito. Então a importância da enfermagem, uma boa anotação dos parâmetros desse paciente, pra que ele consiga fazer a hemodiálise com sucesso. E aí a hemodiálise, vocês vão aprender como que monta a máquina, qual o funcionamento do dializador, sobre a diálise peritoneal também vocês vão ter a aula. Então vocês vão ter a oportunidade de conhecer e vocês vão lembrar do que eu estou falando. Sobre o potássio, sobre a ureia, sobre a creatinina, sobre o fósforo, que... Ah, não falei onde é que o fósforo está presente. O fósforo está presente em quase todos os alimentos que tem proteína. que tem carne, biscoito, os alimentos industrializados, que hoje está uma onda de alimentos industrializados. Tudo é fast food, tudo é presunto, é calabresa, é jabá. Tudo isso tem muito fósforo. E a gente tem que orientar o paciente a comer menos enlatado e mais natural. Então vocês têm uma noção do que se acumula, e o que vocês podem orientar se o paciente vier perguntar. O paciente renal crônico, ele confia muito, ele entrega a vida dele até com o de enfermagem e ao enfermeiro. Porque quatro horas, três vezes por semana, eles vão estar lá com a vida deles na mão de vocês. Porque uma programação na máquina errada mata o paciente. Se tirar muito líquido, mata o paciente. Se montar o sistema errado, pode prejudicar a hemodiálise. Então é uma responsabilidade grande que vocês assumem durante quatro horas, três vezes por semana. Vocês são confidentes do paciente, ele conta pra vocês o que que tá acontecendo na casa dele, as dificuldades que ele tá tendo, as tristezas, as alegrias. Vocês vibram com eles, vocês choram com eles. Eles passam mais tempo com você do que você com a sua família. Então, eles exigem muito cuidado porque é um tratamento doloroso. Já pensou você ser furado seis vezes por semana numa agulha bem calebrosa que vocês vão conhecer. Então, pra você cuidar de paciente renal crônico, você precisa ter amor à sua profissão e amor ao próximo. Porque o paciente renal crônico, às vezes, ele chega chateado, às vezes, ele fica triste, às vezes, ele acha que vai morrer e ele é muito sofrido. Então, se você não tiver paciência, não tiver educação, às vezes, ele lhe esculhamba porque ele tá chateado com alguma coisa, desconta em você porque você é o mais próximo. Então, é uma profissão que exige muita paciência, muito autocontrole, muito amor ao próximo porque eles precisam disso pra sobreviver. E era isso que eu queria falar pra vocês. Vocês têm alguma pergunta? Todo mundo calado. Aprenderam tudo. Já estão sabendo tudo. Entenderam dos rins. Vamos beber mais água agora. Mais água, menos coca. No plantão, doutor, aquela coca não existe mais. Agora, é só água. É engraçado que eles não pedem coca pra senhora, né? Não. Só vejo pedindo procláculo dos meus rios pra gente ir. Pode pedir não, porque a coca faz muito mal pros rins. Tá bom, gente? Adeus coca-cola. Exatamente, Amanda. Adeus coca-cola. Lá em casa é uma briga pra tirar a coca. Minha do céu. Já tô acostumando meus filhos a não tomar coca. Então, tá, gente. Era isso, tá? Amanhã vocês vão ficar com as enfermeiras, a Aldine, depois a Railene. E a gente se vê aqui na clínica, nos estágios, né? Que vocês vão ter a oportunidade de conhecer nossos pacientes e de aprender sobre a hemodiálise. Tá bom? Beijo. Tchau. Tchau.